a vocês que fazem um trabalho maravilhoso e a todo momento recebendo reforços. Exatamente. Pessoas talentosas como a que nós vamos apresentar já já aqui no programa. Exatamente. Tem mais algum detalhe aqui. Essa aí é de peso. É que chama egoleador. Exatamente. Isso aí é o camisa dez. Camisa dez, camisa dez. Vamos apresentá-los? Vamos sim Jorge Luiz. Hoje nós estamos cedendo aqui nosso espaço, né? Pra entrevista com o tenente Reinaldo Laviola, né? Ele que é comandante da setuagésima sexta companhia de polícia militar e ele tá trazendo junto, né? O sargento Sérgio, que é muriense, tava em Belo Horizonte, atuando lá, né? No helicóptero da PM, ganhou uma experiência boa na bagagem e agora tá de volta aqui em Muriaé. Eu vou pedir o tenente, tenente Reinaldo, que apresente, né? O, o. Mais um bandião de fronteira. Exatamente. Jorge e Kátia. Bom, o sargento Sérgio dispensa comentário, né? Respeito do, do profissionalismo, teve atuações brilhantes, aí ele vai passar um, um pouco do, do currículo dele, mas principalmente na situação de Brumadinho, Jorge. Lembra que conversei com ele ao telefone aqui, exatamente, exatamente. Relatando os acontecimentos lá de Brumadinho. Foi um dos grandes heróis aí que vestiram realmente o, o manto da polícia militar e sujou esse manto de lama naquela situação de, de Brumadinho e já tem um tempo que, que o batalhão tem tentado essa aquisição, né? De convencimento do Sérgio a, a, a vir pra Muriaé e foi o desejo dele, eh, casou com, com antiga pretensão do batalhão em, em trazê-lo e, e hoje dentro da, desta tônica de reformulação da nossa patrulha rural, eh, o sargento Sérgio hoje, hoje ele comanda o portfólio de, de patrulhamento rural, né? Temos hoje aí, até então eram, era apenas uma viatura e uma equipe, estamos com duas viaturas e três equipes. Que bom, que bom. Fazendo patrulhamento na zona rural de, de Muriaé e das frações pertencentes a septuagésima sexta companhia, praticamente durante todo o dia. Eu vou tá passando a palavra aqui pro, pro Sérgio se apresentar e e passar um pouco aí da, das atividades, né? Informar os ouvintes um pouco das atividades que vêm sido desenvolvidas pela, pela patrulha rural, principalmente pelo Sérgio aí, enquanto comandante do portfólio. No momento que, no momento em que vocês estão fazendo um trabalho muito bom na apreensão de quadrilhas ligadas ao roubo de gado. Exatamente. Parabéns pelo trabalho. Furto de gado, que é o famoso abgiato, né? Tem, tem esse nome também, abgiato, pouca gente Laranjal, Palma, eh, ali na Bom Jesus da Cachoeira. Exatamente. Subindo até lá em Miradouro. Exatamente, as quadrilhas estão praticamente todas mapeadas já, Jorge. Eu quero vê-los na cadeia. Sérgio Sérgio, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Muriaé. É um prazer enorme estar aqui, né? Pessoalmente. A última vez que conversei com os senhores foi através da entrevista dada lá de Brumadinho. Verdade, verdade. Então pra mim é uma honra muito grande estar aqui com com os senhores e senhoras. Cátia, cê quer fazer alguma pergunta pro sargento? Fique à vontade aí. Como que tá sendo a sua volta aqui pra Muriaé? O que que cê tá achando do cenário aqui, sargento? Eu cheguei muito motivado, né? Eh sempre a vida da gente eu eu encaro como um um novo desafio, uma nova etapa em que a gente dá esse passo com a visão de crescer como pessoa, como profissional e sempre com pensamento positivo, no meu caso, de elevar o nome da Polícia Militar de Minas Gerais, do quarenta e sete Batalhão de Polícia Militar, né? E a setenta e seis FIA que está sob o comando do seu tenente Arreinaldo. Uhum. E ele tá atuando, parece que no patrulhamento rural, né tenente? Exatamente. E tá tendo algumas mudanças aí no patrulhamento rural? Fala pra gente aí. É uma das prioridades hoje do do batalhão, né? Na verdade são duas prioridades que é o patrulhamento rural e a situação de combate a violência doméstica e nesse sentido de de patrulhamento rural eh a gente tem conseguido trazer novos recursos, novas ferramentas, recurso humano inclusive pra pra patrulha rural e tem dado excelentes resultados, né Sérgio? Eh passo um pouquinho aí aos ouvintes do do que tem sido feito, dos trabalhos que tem sido desenvolvidos pela pela patrulha rural. Bem, a princípio, né? Eh primeiro eu vou me apresentar também para que os ouvintes, né? Eh me conheçam e quem me conhece vai relembrar, né? Do do no antigo aqui na época soldado Sérgio, saí daqui em dois mil e um quando fui aprovado no concurso para sargento. Então a minha experiência adquirida do ao longo da minha carreira em BH capital eu trabalhei no tático móvel do trinta e quatro durante dois anos fiz o curso rotam logo em seguida no batalhão rotam e fui destacado para servir no BOP por onde eu servi por três anos e em seguida eu tive também a honra de servir no batalhão de choque por um ano onde já fui chegando e fazendo curso de controle de estúdio de serviço, né? Que bom. Fala pro nosso ouvinte em qual cidade? Rio de Janeiro? Tudo em Belo Horizonte. Belo Horizonte? Tudo em Belo Horizonte. Ah tá. São os portfólios dos batalhões que nós temos na capital. Certo. Em dois mil e seis foi aprovado um concurso para atuar como tripulante operacional ou operador aerotático que é no batalhão de rádio e patrulhamento aéreo que foi falado aqui. Uhum. É hoje o comando de aviação do estado de Minas Gerais e por lá servi por quatorze anos e agora tive o prazer de poder retornar a minha casa que é Muriaé. Tá certo. Estamos aí à frente, né? Com a confiança depositada a minha pessoa pelo senhor tenente coronel Márcio, comandante do batalhão, major Sandro, subcomandante do batalhão e o senhor tenente Reinaldo, comandante de companhia, para que eu esteja à frente como comandante da patrulha rural. Nós temos três equipes, né? Atuando, eh desde o dia inteiro, vamos dizer assim, inclusive a guarnição que eu comando durante todo o dia, fazendo um trabalho de conscientização do homem e da mulher do campo, nós temos inclusive, eh, divulgado o nosso trabalho, eh, orientando as pessoas, procedimentos em relação à segurança, porque vale lembrar que a segurança pública, ela é um dever do estado, um direito e responsabilidade de todos. A polícia militar hoje, ela tem uma visão em trabalho em conjunto com a sociedade, pra quem se lembra, né? Há muitos anos atrás, a polícia militar, ela era vista, vamos dizer assim, a atuação mais uma mera instituição em que registrava ocorrências. Hoje a polícia militar, ela evoluiu, ela tem a filosofia de polícia comunitária, ou seja, a sociedade trabalhando junto com a polícia militar voltada para a segurança pública. Então nós temos levado esse trabalho de conscientização do homem do campo, temos distribuído lá um um cartão pras pessoas idôneas, né? Do campo, da área rural, com telefone que nós, eh, em parcerias, adquirimos nas viaturas da Patrulha Rural, pra que elas tenham esse recurso de entrar em contato conosco. Com a permissão de vocês, eu vou divulgar o número, né? Por favor. São dois números, eh, o DDD trinta e dois, eh, o número nove nove oito zero oito cinco nove cinco um, repito, nove nove oito zero oito cinco nove cinco um e o nove oito quatro cinco três nove 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 nove. Repito, nove oito quatro cinco três nove nove. E nós temos ainda o recurso do, da central de atendimento que é o cento e noventa, né? Então, além do nosso trabalho de conscientização junto ao homem do campo, nós ainda temos as nossas equipes que atuam, né? Eh, no período noturno, estamos, está à frente aí o sargento De Freitas, o sargento Ralf, guarnições sobre essa equipe sob o meu comando e então nós atuamos com o policiamento na questão preventiva e repressiva as atividades criminosas na área rural em todo o entorno de Muriaé. É, as pessoas têm que ter em mãos esses números citados aqui pelo sargento Sérgio, pra que possam ajudar a polícia, né? Não pode, você não pode se omitir, ah, porque o fulano é bravo, o bravo é fumo de rolo, entendeu? A gente põe fogo dele, não é verdade? Exatamente. Então, todo bravo, todo bravo vai pra, vai, vai pras grades, vai pras garras da lei, a lei é soberana, entendeu? A lei é soberana. Peguem esses números citados aqui pelo sargento Sérgio, vou pedir aí pra repetir daqui a pouquinho, pra dar tempo pra você pegar uma caneta e um papel aí e ajude a polícia militar a extirpar aí da zona rural esses elementos que vêm de outras regiões tentando se 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 esconder por aqui. Exatamente, hoje, dentro dessa política de, de, essa filosofia, né? De polícia comunitária, que, que a polícia militar, ela realmente vem a, vem abraçando, ah, em todas as oportunidades que eu venho à Rádio Murié, eu menciono sobre a importância da participação da população através das denúncias. As denúncias são anônimas, repito, anônimas, não é identificado o denunciante, então, é um estímulo, denuncie, hoje, a gente tem, eh, o costume, né? De, de infratores utilizar o campo, né? A zona rural pra, pra tentarem se passar pelo, pelo anonimato aí, né? Cidadão comum. É, exatamente, o anonimato aí na zona rural não existe. Não existe. O trabalho tem sido desenvolvido pela, pela patrulha rural aí, em combate ao furto de gado, combate a crimes contra o patrimônio, especialmente o furto a propriedades rurais, né? Que tanto incomoda, eh, a população rural, o próprio tráfico de drogas, né? Tem traficante aí achando que tá se passando desapercebido, utilizando a zona rural aí pra, pra guarda de entorpecentes. Então, peço a população aí, encarecidamente, participe, entre em contato com os números fornecidos pelo sargento Sérgio, entre em contato com o cento e noventa, o anonimato, ele é garantido e a polícia militar está em oitocentos e cinquenta e três municípios mineiros para servir e proteger a população mineira. É, eu vou pedir ao senhor pra daqui a pouquinho, eu vou um rápido intervalo comercial aqui, pro senhor falar sobre um assunto que ele, que o senhor destacou aí, tenente. É, a questão da ajuda a mulher, do socorro a mulher. Exatamente. A mulher vítima de agressão. Por favor, tá? Agende sua viagem com a Sagittário Turismo, praias de todo Brasil, São Paulo e muito mais. Sagittário Turismo, telefone via WhatsApp nove 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 quatro oito meia três um sete. Autoescola Ivo Vardiero, agora funcionando no seu horário normal a partir das sete horas da manhã e seguindo todo o protocolo de saúde que você merece. Coronel Domiciano, cento e onze, telefone três sete dois dois um três quatro dois. Eletroprimos, materiais elétricos, lustres, luminárias e grande promoção de lâmpadas LED. Eletroprimos no início da Getúlio Vargas. Serviço de eletrificação rural ou urbana é com a SEMA Eletrificações. A SEMA divide o valor do seu serviço e até dez vezes sem juros. Televendas três sete um nove um zero zero. A via WhatsApp e também o três sete dois dois quatro três oito zero. A Friaça Tintas está com preços imbatíveis em toda a sua linha. Linha Coral, Cher Williams e sistema tintométrico com extensa variedade de cores. Rua Oswaldo Cruz na barra sete dois dois cinco três três um é o telefone. E você quer ter a sua arma de fogo? Não procure armadores. Vá a toca do pescador e companhia e tire suas dúvidas e saiba como adquirir sua arma para poder manter a sua segurança em sua residência ou zona rural. Equipe credenciada no Exército e Polícia Federal. Avenida Monteiro de Castro trezentos e quarenta e seis na barra com telefone três dois oito sete zero dois oito dois três oito. Falar com o Hernani. Ô Kátia, você quer fazer alguma pergunta pro tenente, pro pro sargento Cé, fique à vontade. Vamos lá. Vamos pra esse assunto, né? De violência doméstica, violência contra a mulher. Recentemente teve o Agosto Lilás, né? A PM firmou uma parceria com entidades religiosas e como que a PM tem atuado aí pra ajudar a mulher aí na segurança. Ô Kátia, o assunto ele é bem pertinente, né? Terminamos aí o o Agosto Lilás recentemente, que é uma das tônicas da da Polícia Militar para o para atual gestão, né? Igual falei a questão da patrulha rural, direcionamento da da do combate à violência doméstica e parece que uma situação de 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 restrição, restrição social, pandemia, os casos de violência doméstica, como já eram previstos, né? A presença do marido mulher dentro da 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 residência por mais horas durante o dia tem tem aumentado, né? Os casos de violência doméstica tem aumentado e a Polícia Militar dentro dessa tônica foi até uma uma ideia trazida pelo nosso atual comandante coronel Márcio do envolvimento das entidades religiosas nesse processo porque a função da Polícia Militar ela é muito mais ela vai muito além do que simplesmente seguir a a legislação, procedimento, a condução da do agressor, o afastamento do lar, tem a tem a função social da Polícia Militar, né? A participação naquela família, a gente sente que pode pode ir além e foi uma ideia da do senhor comandante trazer esse trabalho de envolvimento de organizações religiosas porque muitas das vezes a família separa, desestrutura, os filhos ficam à mercê do tráfico, da criminalidade e acabam enveredando por outros caminhos e esse mesmo filho que presenciou situações de violência doméstica dentro de sua casa pode ser um eventual público futuro da Polícia Militar, né? Verdade. Então a gente trabalha também na prevenção qual que é a grande ideia, qual que é a grande tônica do projeto. É feito o trabalho, o primeiro atendimento, né? Em situação de violência doméstica e quando chega a a ponto da da mulher fazer o acionamento é o que o que pra trás já não teve de violência, né? Então quando chega ao ponto dela dela acionar porque a situação já está insustentável, né? Então é feito aquele primeiro atendimento, são tomadas as providências legais e posteriormente a isso a nossa equipe de patrulha de prevenção à violência doméstica, PPVD, né? Que hoje tem a participação inclusive do policial militar feminina que é a Capo Tamires, ela faz o segundo atendimento, visitas posteriores a essa família, a essas mulheres e é feito uma série de questionamentos dentre os quais se a família tem pretensões de de estar recebendo assistência religiosa, se possui algum credo, se possui a intenção de receber alguma assistência religiosa e em contato com 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 as diversas religiões, fizemos reuniões com com a igreja católica, com igrejas evangélicas, com a casa espírita de Muriaé e a pessoa é direcionada, se ela manifestar algum credo, alguma intenção é direcionada, é pra fazer justamente esse trabalho social de acompanhamento da daquela família, né? Interromper o ciclo de 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 agressão, dar o devido amparo aquela vítima e aos filhos, então tem sido feito parcerias, inclusive com a AB Muriaé, tivemos a a visita ontem da doutora Graziela Porcaro e da doutora Keila Cristina no batalhão, esteve nos visitando, eles estão também com com um projeto bacana, inclusive vai ter uma live deles hoje pelo Instagram, o AB Muriaé, às dezenove horas e temos estabelecido parcerias com diversas entidades religiosas, poder judiciário, doutora Jaqueline também promotora, é uma grande parceira nessa nessa empreitada de de combate e prevenção a a violência doméstica e eu tenho certeza que é um trabalho que vai nos trazer grandes frutos. Com certeza, com certeza. Eu queria pedir ao sargento Sérgio pra mais uma vez repetir aqueles números de telefones que ele citou ali que já deu tempo do pessoal em casa pegar a caneta e papel pra anotar os nossos irmãos e irmãs aí da zona rural. Vocês que são a vitrine do Brasil, entendeu? A vitrine do Brasil, já que o nosso PIB deu aquela derrubada e eu falei hoje durante todo o programa que vocês do campo foram responsáveis pela pelo manutenção do crescimento desse país. Ô sargento Sérgio, por favor, mais uma vez aqueles números que o senhor citou pra que a nossa população eh da zona rural possa eh fazer contato com a equipe que o senhor está comandando a partir de agora? Eh operadora o vivo, operadora vivo nove nove oito zero oito cinco nove cinco um vivo nove oito zero oito cinco nove cinco um operadora oi nove oito quatro cinco três nove 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 vou repetir oito quatro cinco três nove 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 que é a operadora oi temos ainda a questão emergencial né? Sim. Nos horários por exemplo da já depois de uma hora da madrugada até às sete da manhã que nós não temos estamos empenhados a patrulha rural que é o cento e noventa emergencial e o diz que anúncia né? Anúncia a denúncia anônima um oi um né? A denúncia anônima um oito um. Tá certo, tá falado. Eu quero pedir aos senhores que levem um grande abraço pra o coronel Márcio. Ok. Que é uma pessoa que eu conheço desde criança. Comandante extremamente profissional. Figura maravilhosa, radialista, gosta de falar no microfone, qual cara vai fazer um programa aqui com a gente, né? O Sandro, o Major Sandro, que eu meu querido amigo Major Sandro, que de também conheço belíssimos trabalhos feitos em outras cidades, tenente Lavioli, aqui que eu troco o nome dele, é Laviola, né? Eu troco pra Lavioli, porque conheço a família Lavioli, né? Toda, quando primeira vez que conversei com ele, falei, você é da mesma família? Ele falou assim, sou, mas não sei quem é não. É muito grande, né? Muito grande, família Laviola. Muito grande. Extremamente. E agora o sargento Sérgio, esse guerreiro que vem pra cá, pra nossa, pra sua casa. Exatamente. E ele vem pra somar, né? Vem pra somar com a sua experiência, larga experiência, passada no BOP, passada, enfim, sobrevoando e nos últimos, nos últimos dias, né? Trabalhando lá na nesse, nesse momento tão difícil, a maior tragédia já aconteceu nesse país, que foi Brumadinho, né? Brumadinho que hoje, se não me falha a memória, nós tivemos notícia que encontraram a tal da caminhonete. Olha. Tava perdida lá, né? É, o corpo de bombeiros, retornou às atividades lá, né? É, retornou às atividades, graças a Deus, né? Encontraram essa caminhonete. É, a gente chega aqui com essa, a gente, como se diz, né? Grandes poderes, trazem grandes responsabilidades, então eu, a gente chega com essa responsabilidade, com essa consciência também e de dar uma resposta positiva, né? Já que a gente, graças a Deus, eh, adquiriu essas experiências e que essas experiências, elas possam contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, para o bom nome da Polícia Militar de Minas Gerais em Muriaé, para a segurança pública e servir e proteger, é o nosso lema, a sociedade de Minas Gerais e muriaense. Tá certo. Tenente, obrigado pela presença, faltou perguntar alguma coisa, quer falar mais uma coisa? Ô Jorge, só mais um assunto? A vontade, já temos cinco minutos. Situação é a seguinte, eh, com a situação de de pandemia, a gente observou que que os estabelecimentos, principalmente aqueles que que fazem entrega de de alimentação, passaram a adotar o serviço de motoboys, só que esses mesmos motoboys tem trazido um certo transtorno com relação a a desrespeito a regras de trânsito, principalmente eh alta velocidade que é impressa dentro das vias urbanas, né? Eh tem motoboy aí empregando oitenta, noventa quilômetros por hora na motocicleta, no avião urbana. Então fica, fica aí o apelo, deixe o comandante de companhia, né? Em nome da polícia militar. Eu vou trocar o outro termo que o senhor usou aí. Não é apelo não, aviso. Aviso, aviso, porque serão tomadas medidas, medidas drásticas de trânsito contra esses indivíduos, né? Inclusive podendo redundar em questões criminais também, né? Então aí fica, fica aí o aviso aos senhores, né? Respeito, respeitamos muito a classe de 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 motoboys, entregadores, é uma classe extremamente necessária ao período atual de 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 pandemia e peço aí a colaboração dos senhores apenas respeitem as regras de trânsito, porque um uma velocidade impressa em via urbana eh desproporcional pode gerar inclusive a fatalidade, ô Jorge, imagina a criança. Pode ser ele mesmo também. Imagina a criança entrando na 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 frente da motocicleta oitenta, não dá tempo de frear. Não dá animais, temos diversos animais de rua, uma hora vai sobrar um 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 motoboy aí no chão devido a a essa questão. Então, colaborem, senhores, colaborem, vamos respeitar as regras de trânsito pra evitar dores de cabeça desnecessárias. Eu vou pegar carona que disse aqui o tenente e eu tenho dito aqui, né? Não consigo entender porque Murié tem tantos acidentes de moto. Eu falo isso cotidianamente. Então vocês que fazem parte dessa família, vou chamar família motoboy, né? Tem uns três ou quatro aí que cometem esses erros. Chame a atenção dos seus companheiros, entendeu? Apliquem a eles as regras, olha, não pode ser assim, assim você tá manchando a nossa categoria. Exatamente. Você tá destruindo o trabalho que a gente tá fazendo, vocês podem ajudar, é, fazendo esse chamamento de atenção dos companheiros que estão transgredindo as leis. Exatamente, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, né? Nada, tenente, estamos aqui sempre. O horário que é fornecido a polícia militar aí pra tá trazendo as novidades, informando sobre as ocorrências policiais, os ganhos, né? Que tem sido eh, feitos pelo batalhão, né? Um deles aqui na figura do sargento Sérgio, que é uma uma implementação de grande valia na na nossa unidade e gostaria de deixar um abraço aqui, revi um grande amigo hoje, nosso amigo Gilson Júnior, acabei de de topar com ele, gostaria de deixar um abraço aqui, eh, e também pro pessoal do OAB, que tem participado, né? Sim, claro, claro. Tem participado com a com a polícia militar nesse projeto aí de de violência doméstica, tive a grata satisfação de ter sido eh eh integrante da trigésima sexta subsessão. Que maravilha. Divoguei por dois anos aqui na cidade. Uhum. E é uma classe também que que admiro, tem meu grande e respeito, deixei muitos amigos aqui enquanto advogado. Muito obrigado Gilson, ó ó ó ó ó Jorge, isso até trocando. O dinheiro, o dinheiro é diferente. Tô até trocando. A cotinha na carteira que é diferente. A conta bancária é diferente. Muito obrigado Jorge, muito obrigado. É. A Cátia, mais uma vez pelo pela oportunidade, obrigado aos amigos da Rádio Muré, como sempre. Uhum. Eh participativos aí, grandes parceiros da da Polícia Militar. Quero que o sargento, por favor, seja portador de um grande abraço a todos os guardiões da fronteira, tá bom? Muito obrigado. Contem com a gente. Faço das palavras do meu comandante de companhia, sou tenente Reinaldo das Minhas. Muito obrigado.